Ela chegou! E a Muffin chegou! Lembra do que prometeu, né? Sim, eu me lembro. Como é uma noite especial e a prima Muffin vai dormir aqui, vocês podem dormir um pouquinho mais tarde. Dormir tarde, dormir tarde! Muffin, vamos dormir! Coco Verde sempre tem água dentro! O que é isso, Muffin? O que tá acontecendo com você, Muffin? Ai, não! Acho que a Muffin pulou a soneca. Sou uma lhama! Eu não quero cama! Miam, miam, miam! Miam, miam, miam! Ela acabou de falar que é uma lhama. Esse episódio se chama... Peça do Pijama! Para a porta! Pezinho de porta! Tio Stryker, o que tá acontecendo? Vocês lembram quando eram pequenas e tiravam uma soneca durante o dia? Sim! Bom, quando cresceram, pararam com a soneca, não pararam? Agora a gente só dormiu uma vez! É, à noite! Bom, a Muffin ainda tá aprendendo a parar com essa outra sonequinha do meio do dia! Oh! O papai gritou! Com essa, Muffin, você vai mais cedo pra cama hoje! Espera, não! A gente vai dormir tarde! Ah, tá bom! Eu tenho que ir! Olá, Muffin! Ah! Ai! Eu quero copo! Ah! Você prometeu que a gente ia dormir tarde! Eu sei que prometi! Mas temos que fazer a coisa certa pra Muffin! Ela pulou a soneca! Mas você prometeu! Uma brincadeira e cama! Eu sei tocar a guitarra! Oh, já sei! Vamos fazer uma brincadeira bem longe! Pra gente poder ficar acordada certa tarde! É! Tá bom! Uma brincadeira e depois cama! Legal! Querem brincar de quê? Retorante! Ai! Então, marido e Sheila, vamos jantar bem devagar no restaurante? É claro, querida! Boa noite! Bem-vindos ao nosso restaurante conhecido pela entrega rápida! De quantos lugares precisam? Três! Muito bom! Quatro! Ué, falta alguém! É o quê? A Muffin! Meu nome é Bubu Babu! Bubu Babu precisa ir pra cama! Tá tudo bem! Ela gosta de plantas! Ah! Detesto! Ah! Se comporta, Sheila! Tudo pronto! Tchutchu! É, eu tô bom do quadros! Próxima parada, o museu! Sheila, isso não é o oiros! Aqui estão os cardápios! Só pra te avisar, a gente vai demorar muito pra decidir! Não vão, não! Uh, isso está com uma cara muito boa! Nhiac! Ah! Bif! Coco verde! Sempre tem água dentro! Sheila, o que tá fazendo? Gente! Como que é isso? O que é isso? Rau, 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 rau! Eu estou lente! A gente não acabou! Ficou! Ficou! A gente vai pra barraca de batatritas! Vamos, família! Batatas! Eu dou batatas! Batatas pra todo mundo! Ah, olá! Você gostaria de... Batatas! Oh, tá bom! Por favor, senhora, não balance minha barraca! Queremos batatas fritas! E os quadros! A sua amiga já devia estar na cama! Ah, não! Eu também! Isso custa 4 reais, por favor! A gente pagava e cadera a cama! O que você vai fazer, querida? É claro! Corre, Sheila! Tá bom! Para! Me paga! A brincadeira continua! É ótimo! Alguém chamou a polícia? Sim, ela foi por ali! Parada! É a polícia! Vai, Flamingo, vai! Puxa! Puxa, amor! Você tá mesmo cansado! Parada! Ai! Obrigada pela ajuda! Eu quero que ela pague pelo que fez! Agora escutem! Se a sua amiga comprou a batata, ela vai ter que pagar pela batata! Sim, senhora! Tchau! Nós sentimos muito policial! Ok, meninas! Hora de dormir! Ah, não é justo! A gente vai ficar até tarde! Bluey, já é tarde! Olha, são 8 horas! A cuidação tem tarde! Cuida! Nada de viva, Bluey! Se a sua prima não tirou uma soneca, é sua obrigação cuidar dela! Olha lá! A Muffin tinha que ir pra cama faz tempo! Olha pra ela! Polícia! Chima! Uá! Isso não significa que a brincadeira continua! Eu tô indo, Flamingo! Tá tudo bem, Muffin? Eu sou a rainha do Flamingo! Bluey, isso significa que a brincadeira continua! Então nós duas vamos ficar acordadas! Não, Bingo! Peça como eu! Olha lá, Sheila! A polícia tá voltando! Vem comigo! Vem comigo! Você não pega a gente, Polícia! Bluey! Ah, eu já estou indo! Nha! Se esconde aqui dentro, Sheila! Tá bom, Bluey! Ninguém vai te achar aí! Obrigada, Bluey! Agora fica quieta! Eu vou ver se o caminho tá livre! Muito bem, Bluey! Shhh! Brrrr! 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 Obrigado.